Saudação para o nosso grupo, aí Bê, é contigo. Hélida, fala alguma coisa, Hélida. Tia Alice, manda uma saudação aí. Eu tô presa. Eu tô pedindo vocês que me soltem. Tia Lóide, dá um alô aí. Eu quero sair. Dá um salve aí, Lúlio. Isis, que vem de Rio de Janeiro. É o salve do meu marido. É, você fala. Pro grupo. Alô, grupo. Fala aí. Fala, João. Fala aqui, João. Fala, João. João, dá um alô aqui pro Paulino. Paulino. Deusinho, fala aí. Não. Não. Ô, Nilce, fala aí. A Hélida já falou. Ô, Nilce, aqui. O grupo. Piauí, vem pra cá. Panininha, panininha. Piauí, vem pra cá. Aqui, lá. Eu vou roubar a cabeça aqui na batida. Peraí. Fala aí, Davi. Oi. Davi vem direto da Bahia. Maria, é tu? Eu sou da Bahia. São Salvador. Vitória. Mo было. Nersenia. Bom. Tchau, tchau. E tu, E tu. Lenice, fala aí, Lenice. Não, eu adoro a maçã. Não, não. Não, fala aí, Select. Ai, mani o seu.